Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Programa que leva até você vários temas relacionados com saúde. Nós falamos sobre saúde, sobre prevenção de saúde. E hoje nada mais, nada menos que nós vamos falar sobre os cuidados que você tem que ter em relação aos pós-festa. Nós vamos falar sobre detox pós-festas. Estou recebendo aqui a Tanisha Silveira, ela é nutricionista, e nós vamos falar sobre esse tema. Quem estiver nos assistindo, que tiver dúvida sobre o detox, tem pessoas que têm dúvida. Como que funciona, como age no corpo, utilidade. É uma série de perguntas que às vezes as pessoas não têm essa facilidade de estar questionando uma profissional. E hoje nós temos uma profissional aqui ao vivo e ela vai falar sobre isso. Tá bom? Tanisha, seja bem-vindo ao Momento Saúde. O prazer é todo meu. Agradeço pelo convite em participar aqui novamente com vocês. Para mim é uma honra e sejam todos bem-vindos. Estou aqui para ajudar da melhor forma possível. Eu agradeço. Antes de nós começarmos, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje é dia 10 de janeiro ainda. Eu quero desejar a todas as pessoas que nos acompanham no Momento Saúde, no dia a dia do nosso trabalho, que seja um ano próspero, que seja um ano feliz a todo mundo. Muita saúde, com muita paz, que a diversidade da vida seja bem tranquila durante esse ano. Que todo mundo tenha um ano assim bem promissor. Muito dinheiro no bolso, né? Ah, isso é bom. Bem-vindo. Com o principal saúde. Então é isso, eu desejo do Momento Saúde a todos vocês que nos acompanham já aí os três anos aí que está no ar pela TVSB. E sem vocês a gente não estaria fazendo todo esse tempo o programa Momento Saúde. Muitos profissionais da mais diversas áreas já passaram pelo Momento Saúde. Esse ano também, com certeza, vai vir muitas pessoas boas aqui também. E como já te disse, nada melhor como começar o ano com uma nutricionista falando sobre a pós-festa. Certo? Por quê? Queira ou não queira, as pessoas abusam da alimentação. Comida, bebida, e aí entra a nutricionista com tratamento que é importantíssimo. Vocês têm conhecimento. Tamissa, para que serve e qual o efeito do detox? Bom, vamos lá. O detox, na verdade, né, chega agora o final de ano. Aliás, já passou o final de ano, festas, as pessoas acabam comendo muito mais alimentos que geram muitas produções de toxinas inflamatórias. Ou seja, acaba se inflamando demais. E aí, depois das festas, é que a gente acaba sentindo mesmo as consequências negativas. Muito inchaço, muita retenção de líquido, o intestino que vira aquela bagunça. Então, o pós-festa é muito importante, porque a gente vai fazer o que agora? A desintoxicação. Se durante as festas, as duas semanas, foi um processo de inflamação, agora nós vamos desinflamar esse organismo. E uma forma de desinflamar é utilizando alimentos na sua forma mais natural possível. E quando eu digo na forma natural, seria assim, nada de embutidos, nada de enlatados. O alimento em si. Natura. In natura. No máximo ali, ele nas suas diferentes preparações, no sentido cozido, refogado, ralado. Mas o alimento em si. E a redução, claro, de sódio, de glutamato monossódico, que é o que tem bastante nos embutidos, nos enlatados. Redução do sal. Usa muito temperos naturais, porque assim a gente tem o equilíbrio, que eu falo, que é de dois minerais, que ajuda muito nesse processo de desintoxicação, que é o sódio e o potássio. Uma vez eu tendo o equilíbrio destes dois minerais, esse processo de desintoxicação que acontece lá no fígado, acaba nos auxiliando a ficar assim, não ficar tão retida, né? Porque é o que a gente mais sente. E acaba também auxiliando muito no intestino, na saúde intestinal. A inflamação maior é o intestino. É o intestino. Porque aí o intestino que acontece, a gente, ali no intestino, ocorre o desequilíbrio da flora intestinal, aonde eu acabo não tendo a absorção de todos os nutrientes, principalmente os minerais, e é onde a pessoa acaba sentindo muito essa questão de desconforto. E quando a gente fala de desconforto, não é nem só por questões estéticas, no sentido, do, ah, eu tô retida, inchada, minha barriga tá distendida. Não. É questão mesmo de cansaço, de fadiga. Às vezes muda até o aspecto do cabelo, né? Da pele. Pessoas que têm a pele muito oleosa, nesse processo de festas, acaba ficando com mais oleosidade. Então, agora é um processo de desinflamação que vamos reduzir também, trabalhar bem, né, essas glândulas sebáceas pra não produzir tanto, deixar tanto essa pele mais oleosa, com espinhas. Então, realmente é um processo de desintoxicação e a gente faz com alimentos mesmo, a comida de verdade. A gente fala que a comida é limpa. Sem contar que também o intestino inflamado, ele causa até transtorno emocional nas pessoas, né? O intestino, a pessoa fala assim, ah, o intestino, tá, o intestino ele é causador de uma série de situações no organismo da pessoa que a pessoa não tem noção do que o intestino pode causar. Nossa, eu falo que a nutrição, né, o órgão mais importante da nutrição é o intestino. O intestino. Porque é tudo ali que acontece. Nesse momento, se a gente parar pra reparar, né, agora no pós-festas, parar pra reparar, nós ficamos um pouco mais deprimidos, um pouco mais chateados, cabisbaixo. Por quê? É a inflamação que está acontecendo de toxinas, muitas toxinas ali no intestino. E aí quem mais sente, acaba sendo o intestino, acaba mexendo com vários hormônios também, porque a gente tem ligações de hormônios ali no intestino, então vira aquela bagunça. Também assim, em relação ao final do ano, a pessoa abusa tanto da alimentação quanto de bebida, né? Bebida alcoólica. E o que atinge também o fígado? A hematose, ela aumenta rapidamente com essa alimentação no final de ano? Ou é a hematose já vem num processo de uma má alimentação? Ela vem de um processo de uma má alimentação, porém ela se torna mais pontual nesses momentos de festas de final de ano. Porque quando a gente fala em festas de final de ano, nós não estamos falando de um dia ou de dois dias. Deveria ser, né? Porque nós temos o Natal e o Ano Novo. Mas muitas das pessoas já começam bem antes as festas. Então, está ali na semana do Natal, já começa a deixar de lado a alimentação que até então saudável estava fazendo. E já começa a colocar ali tudo. A questão de bebidas, a questão dos embutidos principalmente, porque tudo vai embutido, né? Nas festas de final de ano. E aí a gente acaba dando uma prioridade maior dessa questão da hematose. O final do ano, hoje a gente é acostumado a dizer que o final do ano é um pouco mais do que já acontece durante o ano, né? Que antigamente você fazia festas Natal e dia de ano, né? Falo por mim que eu lembro quando eu era criança. Hoje não. Hoje as pessoas fazem reuniões familiares praticamente todo final de semana. Todo final de semana. E o problema é que eles muitas vezes começam na sexta. Exatamente. Já começa na sexta-feira. Tanto é que já está o rótulo aí que cestou, né? Exato. O cestou é exatamente a comida e a bebida. Mas assim, falando um pouco da nutrição em si, nessa questão da sexta-feira, né? Que já antecede ali o final de semana. Não precisa exatamente ter uma alimentação à risca, sabe? Tudo ali pesado, pontuado na sexta-feira, mas sim trabalhar a qualidade alimentar. O problema são os embutidos, né? Exato. Porque o que a maioria acredita é sexta-feira, então eu não vou seguir o meu plano alimentar, não vou seguir minha dieta. Sendo que dentro daquela alimentação planejada, você pode criar N pratos. Ou seja, N variedades com aquela alimentação vai continuar saudável e você ao mesmo tempo vai participar ali do seu convívio social, daquele momento. E muitos acabam não pensando nesse, deste modo. Tamissa, quantos dias começa o detox fazer efeito no organismo da pessoa? De 1 a 30 dias. A gente já consegue ver resultados. Depois de 30 dias, acaba sendo ineficiente o protocolo detox, o processo de desintoxicação em si. Aí a gente mantém a alimentação saudável, claro. Porém, acaba se incluindo ali mais diversidade de grupos alimentares que até então neste processo de protocolo detox, acaba não entrando. Porque a gente tem muitos alimentos inflamatórios. Então, nós retiramos todos esses alimentos inflamatórios nesse período de desintoxicação de 1 a 30 dias. E depois dos 30 dias, muitas vezes a pessoa gosta de um queijo, por exemplo. Relaticínios gera processo inflamatório. No período detox, acaba não tendo. Aí você começa a fazer a reintrodução para que o seu organismo se adapte e você volte à sua alimentação normal. O detox tem os efeitos positivos e negativos? Sim. Por quê? Os efeitos positivos são vários. São positivos. A disposição aumenta com certeza. A questão da pele que eu comentei agora no início também, você sente muito. O sono melhora muito com o processo de desintoxicação. Rendimento no dia. Então, assim, N benefícios. As unhas ficam mais saudáveis também, que muitas das mulheres reclamam, tá? Da questão das unhas frasas. Isso, unhas quebradiças sem ter anemia, né? Porque a gente tem ali um caso à parte dos anêmicos. Agora, o efeito negativo de você continuar dentro desse processo é que ele é mais restrito no sentido calórico, valor calórico. E aí a pessoa, ela fala assim, não, eu quero ficar mais um pouquinho, porque eu quero emagrecer. Só que aí ela não emagrece. Ela acaba perdendo massa muscular. É diferente. A pessoa confunde isso. Confunde. Aí acaba desanimando. Ah, não tô, não tá funcionando. Então, eu vou continuar comendo, né? Exatamente. Eu falo que eliminar peso é você reduzir massa gorda. E não simplesmente você subir na balança. Por isso que o protocolo detox, né? O processo de desintoxicação não é legal permanecer por mais de 30 dias. Porque você pode acabar perdendo massa muscular. Devido a ingestão calórica ser muito mais baixa. E não é essa a intenção do detox. Não, não é essa a intenção. Agora, estamos falando sobre os alimentos detox, né? Eu garanto para o Giovanni que não é picanha, não é costela, não é leitua, né? Não. Quais são os alimentos? Bom, entra todas as proteínas... Presta atenção, Giovanni. Entra todas as proteínas de origem animal, exceto os laticínios. Então, o que é laticínios? Leite, queijo, iogurte. Estes acabam não entrando, porque gera processo inflamatório. Entra todas as frutas, todos os legumes. Então, isso é a vontade. É claro que a gente tem ali uma classe de carboidratos na base de frutas e legumes que a gente coloca uma quantidade maior, outras menores, mas todas são inclusas. A gente ia comer uma melancia por dia, uma japa, né? Entra, por exemplo, as oleaginosas, que são as castanhas. Entra também as sementes. Então, todos os tipos de semente. Só cortando você, em relação das castanhas, tem que ser pouco também, porque ela também tem um excesso de gordura, não tem? De óleo? Ou aquilo é saudável? A gordura das castanhas é uma gordura que a gente fala que é a gordura do bem, né? É isso que eu queria que você explicasse. Exatamente. É aquela gordura que vai ajudar no processo de emagrecimento, vai ajudar no processo de controle de colesterol. Então, ajuda sim. Gordura no fígado, ajuda muito. Mas, como todo alimento, existe ali o equilíbrio. Nada eu como em excesso, porque o excesso também tem as consequências negativas. Então, acaba que eu preciso também ter um certo controle. E esse é meu problema, eu não sei comer castanha. É porque a castanha de caju é a minha paixão. Sim. É dentro das castanhas. Como é gostosa, né? É muito gostosa. E detalhes, sem sal, né? Castanha sem sal. Ah, sim. Porque a com sal, a gente sabe que é gostosa, mas no processo de emagrecimento, a utilização é sem sal. Não, mas eu prefiro a sem sal, é gostosa. Só que pra mim, é meio complicado comer um ou duas, né? É. O que eu oriento meus pacientes é assim, já deixa porcionado. Compre uma quantidade que você vai usar ali por uma semana, porque eu peço sempre pra eles fazerem rotatividade de tudo, de todos os grupos. Grupo das frutas, grupo dos legumes, das castanhas, fazer rotatividade. Então, comprou castanha de caju pra uma semana, já divide, sabe naqueles saquinhos de alimentos transparentes, ou aqueles potinhos mesmo? Já divide ali por dia. Quanto? Porque assim, Carlinhos, as castanhas são... Meu coração é tão bom, eu divido bastante. As castanhas são excelentes, principalmente pra saúde cardiovascular também. Mas, a quantidade de selênio em algumas castanhas, a quantidade de zinco em algumas castanhas, também traz toxicidade em quantidades exageradas. Por isso que tudo é equilibrado, nada é à vontade. Tem um alimento que seja campeão pra esse tipo de detox alimentar? As folhas. As folhas? As folhas. Isso aí é em geral, ruca, alface? Todas. Todas? Todas. Pela quantidade de clorofila presente, pela quantidade de fibras presente. Então, as folhas, assim, é o campeão, né? Tem um médico aqui, você tá vendo? Se você chegar no consultório desse e falar assim, que você tá com dor no dedão, ele fala assim, primeira coisa, eu olho você, ele fala assim, você precisa emagrecer. Aí, ele abre a gaveta dele, ele fala assim, ó, você tem que comer isso aqui, que é a castanha e a... tem a outra também, como chama, é a... Tem castanha de caju. É castanha de caju. É castanha de caju. Amêndoas. Castanha do Pará. Amêndoas. É, ele mostra aqui do lado, ele tem dois potinhos. Ele fala que ele come, se ele tem fome de manhã, ele come uma de cada. Eu falei, meu Deus. Só que tem uma certa idade, se é médico, tem um corpo totalmente, ele é magro, participa de eventos esportivos, então quer dizer que tem funcionamento. Tem. É, quando você associa alimentação com exercício, sono, eu falo que são os três pilares ali, pra você manter sua saúde, os três pilares do emagrecimento, precisa desses três, alimentação, sono, exercício, não tem como dar errado. E a fruta também seria todas? O tempo que se destaca? Não, todas as frutas, tá? Todas as frutas. Porém, existem aquelas que a gente coloca numa abundância maior e outras nem tanto, tá? Exemplo, onde a gente pode ter um controle um pouco maior na manga, na banana, são frutas um pouco mais calóricas. Porém, no protocolo detox, você já estará com déficit calórico. Então, é algo que você não se preocupa tanto. É, e o pessoal também tem que ver as frutas, né? Vamos dizer assim, de época. De época. Porque tem algumas que chegam no final do ano, é um absurdo de cara, né, Thaisa? Sim, sim. Então, as pessoas têm que ter essa orientação de uma nutricionista e saber o que você pode estar consumindo na época correta, né? É interessante sempre dizer tudo o que gosta de cada grupo alimentar, para que o plano alimentar, ele seja modulado conforme, né, a época do ano. Não tem como, por exemplo, eu colocar uma lixia em junho, porque não tem abundância e se você vai, se você encontra, o custo está muito alto. Que o I, meu Deus. Que o I, sem comentários, né? Então, assim, é importante trabalhar. Agora, se uma pessoa fala assim, eu sou apaixonada por que o I, pode colocar, independente da época, aí é outra situação, tá? Outra situação. Eu peguei uma paciente ontem, que ela comentou sobre isso, planos alimentares anteriores que tinham coisas que ela não encontrava com facilidade. Então, o profissional em si, ele não sabe o que você gosta, não é? Então, o paciente, ele precisa falar o que gosta, o que é mais frequente, para que seja trabalhado. É interessante você ter um acompanhamento com um nutricionista, porque, assim, tem uma pessoa que escreveu aqui, Alessandra Queiroz, ela falou, boa tarde, Carlinhos, doutora nutricionista Tamista Silvelli, sempre explicando com muita clareza. Eu sou testemunha da Alessandra, que a Alessandra trabalha comigo, e a Alessandra chegou num ponto que ela ia, falou que vou se cuidar. Você vê a Alessandra, quando eu conheci ela, quando começamos a trabalhar há três anos atrás, e vê a Alessandra hoje, é outra pessoa, entendeu? Então, eu sou testemunha que tudo isso que nós estamos falando aqui, vale a pena para a sua saúde. Não é pelo seu corpo, mas pela sua saúde. A sua saúde, ela custa dinheiro lá na frente, se você não tiver uma saúde. Então, compensa os gastos hoje, para você ter uma saúde perfeita, para você não gastar com medicação lá na frente. Hoje eu vejo a Alessandra, ela anda de bike, ela corre, sabe, você vê a alimentação dela, você vê que é uma alimentação diferente. Tudo bem que eu vou, agora eu vou caguetar, de vez em quando ela abusa um pouco. Mas são abusos equilibrados. Mas é interessante, é tudo equilibrado. Então, veja bem, vale a pena nós procurarmos uma nutricionista e cuidar da saúde. Vale a pena, porque a saúde não tem preço, né? Eu costumo dizer assim, a Alessandra está de parabéns, o Alessandra, continue firme. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes a pessoa, ela quer mudar, só que ela não tem prioridade. E o que manda é a prioridade. Exatamente. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho amigas, né, que sempre pedem ajuda e eu estou lá para ajudá-las, mas a alimentação nunca é prioridade. Chega final de semana, você gasta muito mais que 200, 300 reais, se a pessoa sai sexta, sábado e domingo. Ah, gasta mais. Gasta. Gasta mais. Isso colocando tudo. Combustível, local que você paga para entrar, alimentação, tudo. E aí quando chega no nutricionista, fala que é um gasto. Não. Não é. Quando você procura um... Investimento. É um investimento. Quando você procura um profissional da saúde para se cuidar, é um investimento. Porque você não vai ter um benefício naquele momento. Você vai ter um benefício naquele momento e dias posteriores. Sempre, né? Se você sair numa sexta-feira à noite e você mais uma pessoa e as duas pessoas tomam cerveja, por exemplo, bebida de álcool. Comer um lanche, por exemplo, alguma coisa, você vai gastar 200 reais. Sim. Exatamente. E um investimento. Não. E vale lembrar que, voltando um pouco nessa questão de detox, no procedimento de desintoxicação, no protocolo detox, são todos os dias. Não entra final de semana. A gente não tem quebra. Porque se eu tenho quebra, eu quebro o protocolo. E aí o seu organismo não consegue se regenerar. Vamos colocar dessa forma. Voltar na forma limpa para que você possa realmente sentir os benefícios. Então, não tem a quebra do final de semana. Porém, após o término do seu detox, aí você volta com a sua alimentação normal, controlando o final de semana. E, assim, 90% da alimentação detox é o que te acompanha no dia a dia. É o que faz parte do seu dia a dia. E aí entra as estratégias, depois de final de semana. Eu não sei se eu vou pronunciar correto ou não. Sherilyn, Minatel Furlan. É Sherilyn? Sherilyn. Conheça a Sherilyn. Ela está comentando, exato. Se você não tiver um tempo para cuidar da saúde, vai ter que achar tempo para cuidar da doença. Exato. Isso é uma palavra bem colocada que você colocou. Por quê? Porque você está doente, você é obrigado a ir no médico. Você é obrigado a tomar medicação. Você é obrigado a fazer um regime até alimentar. Por obrigação, não é por opção. Eu costumo dizer no consultório que a coisa mais gostosa da vida é comer. Mas é você comer o que você gosta e não você comer por obrigação. Que é diferente quando uma pessoa já chega com um diagnóstico fechado, onde já tem ali a carta do médico informando a doença. E no caso nutricionista, no caso eu, preciso obrigatoriamente ter uma regra, onde não existem exceções. E aí eu vejo que é triste isso, porque eu me imagino no lugar. Eu quero comer as coisas ali e não posso. Então, assim, a melhor forma para você se cuidar é, ao invés de você investir na farmácia, ao invés de você investir nesses lugares, em medicação, tratamento, nesse sentido, investe ali no hortifruti, investe na feira. E fica muito mais barato. Não, e é outra, é vida, né? Saúde, para a vida inteira. Porque assim, você, a partir do momento que você adquiriu uma doença, uma patologia, e dependendo qual ainda, você não tem condição de bancar um tratamento que você tem. Muitas vezes é difícil. É difícil, a gente sabe. Muitas pessoas me procuram pedindo ajuda em relação, olha, preciso tomar essa medicação, não tenho condição, mas eu tenho que tomar. Entendeu? Aí você vai ver se tem alto custo, se não tem, o que você pode fazer. Sabendo que aquela doença, ela podia ter sido evitada. Exato. A maioria. Exatamente. A maioria. Quando a pessoa fala, ah, o câncer não tem, tem também. O câncer, hoje, eu já falei com alguns médicos aqui, a própria alimentação faz isso também. É esses excessos de embutido, esses excessos de fast food, né? Que hoje está muito fácil. Batatinha frita, é gostoso? É. Mas, do jeito que hoje as pessoas estão abusando disso, você só vê o número de pessoas com câncer. Exato. E o câncer, hoje, presta bem atenção. Antigamente, você ouvia falar que uma pessoa estava com câncer com 50, 60, 70 anos. Hoje, nós temos pacientes aí que a gente conhece com 20 anos, até menos. Isso é consequência de uma má alimentação que você tem. E, assim, Carlinhos, o que mais aparece no consultório são pessoas que estão com distensão abdominal, pessoas que estão com desbiose, que é a inflamação do intestino, intolerantes, fora a questão de glúten, né, que é a parte, mas intolerante à lactose. Assim, são muitas as doenças relacionadas ao intestino, tudo por conta de uma alimentação recorrente. Então, a alimentação, ela vem aí, não só por questões de estética, como eu já falei, ah, eu quero emagrecer, mas sim pra trazer saúde. Eu sempre falo que o emagrecimento é uma consequência positiva, o emagrecimento. Se a pessoa realmente, ela quer. Ela faz o passo a passo, esquecendo que ela está no processo de emagrecimento. Comendo os alimentos que ela gosta, comida limpa, e, olha, não é chato. Não é chato seguir um plano alimentar. É chato se você não tem muita criatividade pra poder fazer as preparações diferentes, né? A pessoa não tem muito tempo de cozinhar, aí entra outras questões. Mas, a partir do momento que você faz rotatividade de alimentos, faz preparações diferentes com um único alimento, fica muito gostoso o plano alimentar. Também, se eu vejo, às vezes, eu estou fazendo uma caminhada, eu conheço, você vê pessoas com 70 anos fazendo exercício físico, correndo, corre mais do que um jovem de 20 anos. Aí, eu conheço alguns, você para conversar com eles, sempre tiveram uma alimentação saudável. Aí, tem pessoas que falam, ah, mas ele não viveu. Como ele não viveu, gente? Viveu muito bem, tanto é que está vivendo muito bem ainda. Então, vale a pena o investimento na sua saúde. Você imagina se chegar com 70 anos, você está correndo? Não é? Eu já tive paciente assim. É melhor do que você estar numa cama. Fazia aquelas competições, sabe? Aquelas competições de grupo. Como saber se eu estou intoxicado? A primeira queixa que a pessoa fala é a questão da enxaqueca. Dor de cabeça. Dor de cabeça. É a válvula de escape. É a válvula de escape. Dor de cabeça e o intestino que prende. São as primeiras, os primeiros sintomas. Você já percebe ali logo de início. Faz um teste. Come carne vermelha, sem salada, churrasco. Você está numa alimentação super saudável, você se hidrata muito bem. E aí, de repente, você vai num churrasco, não come salada, só fica ali na carne. Esquece, inclusive, a hidratação durante o churrasco. Exatamente. De dois a três dias pós evento, você já sente. Você continua sentindo, na verdade, né? Você continua sentindo. A dor de cabeça. E a dor de cabeça. Ela é recorrente. Tem muitos que terminam o churrasco e depois já estão tomando bolo da noite, né? Exato. É a digestão, né? A digestão muda tudo. É que o corpo, ele se adapta à alimentação saudável, à alimentação limpa. E quando você coloca algum alimento que vai gerar produção de toxinas inflamatórias, né? Ele também sente. E aí, traz a reação logo de início. Uma reação aguda. E quando você está assim, por exemplo, sabe que você está numa inflamação intestinal, uma inflamação do seu corpo e tal. O que você precisa começar a comer com urgência para isso? Porque não adianta você tomar remédio para dor de cabeça se você não desintoxicar. E você teria que fazer isso com uma alimentação. O que você começaria já de cara com a alimentação? São as folhas, são o que? Sucros? Não. Dois grupos muito importantes logo de início. Junto com a hidratação, ou seja, junto com a água. Vale a água com gás também, mas o interessante é a água para você conseguir se hidratar. Exatamente. É o grupo das frutas. Água com gás faz mal? Não. Não. O grupo das frutas, tanto com casca quanto sem casca. Só que as frutas que são com casca, por exemplo, pera, maçã, não se tira a casca. Não se prende mais o intestino. Então, dois grupos importantes. O grupo das frutas, todos os tipos. Principalmente aquelas que tem bagaço no meio, igual abacaxi, que tem aquele miolo, laranja com bagaço. E o grupo dos legumes, incluindo folhas verdes. Então, esses dois grupos é primordial no início desse processo. A laranja, o pessoal fala que é bom você comer com o bagaço? Com o bagaço. Aquela parte branca também? Sim, tudo. Só não a casca. A laranja é a única que não pode com a casca. Exato. É maçã e tal, tudo pode, né? Exatamente. As vezes a pessoa fala, é como maçã prende no intestino. Hidrata-se melhor. Ela não vai prender. É que ela tem uma concentração maior de fibra. E por que eu falei que esses dois grandes grupos são os mais importantes nesse processo? Pela questão de fibras presente. Essas fibras, tanto fibra solúvel, quanto fibra insolúvel, aquela fibra que vai formar ali o seu bolo fecal, vai dar aquela macidez, maciez, fazer com que o seu intestino ele se movimente e você não tenha dificuldade na evacuação. Então, essas fibras, elas vão equilibrar ali a sua flora intestinal. Bactérias positivas, bactérias negativas. Ou seja, tudo que está te inflamando, as toxinas inflamatórias, elas serão eliminadas e todo o processo de inflamação você acaba não sentindo tanto. Você já vai começando a sentir os benefícios. Tem alguma pessoa que não pode estar nesse planejamento detox? Ah, sim, sim. O grupo das gestantes não entra, não, porque é gestante, né? Tem que precisar de uma alimentação mais... É uma alimentação pontual por trimestre. Então, existem ali... Também não é que usaram, mas é uma alimentação balanceada. É uma alimentação limpa, né? Uma alimentação limpa, isso. Só que a gestante, o que acontece? Como no protocolo detox, nesse processo de desintoxicação, a gente trabalha com déficit calórico, é diferente para a gestante. A gestante, nós vamos trabalhar com alimentação limpa, sim. Só que cada trimestre do período gestacional, existe uma necessidade de dar uma prioridade maior em algumas vitaminas, em alguns minerais. Por isso que gestante não entra. Assim como as mães que estão amamentando, né? As lactantes não entram também no grupo. E crianças, porque está no processo de desenvolvimento. São grupos que têm uma necessidade energética, uma necessidade nutricional por fases. Então, eles acabam não entrando nesse processo de desintoxicação. Só mesmo trabalhar ali a alimentação limpa. E estamos falando só de coisa saudável. Agora vamos falar de coisa que mais inflama o seu organismo. Qual o alimento? Ah, os embutidos, né? Todos. Todos os embutidos. Tem um embutido que muitos acreditam que ele seja saudável. Começou a alimentação. Eu falo assim, muitos, no sentido assim, existem aquelas pessoas que não seguem nutricionista. Então, ainda não sabem dessa informação. Mas assim, como eu sou alimentação saudável, inclui peito de peru. Peito de peru gera inflamação total. É um dos embutidos que... Mais. Mais está em evidência de inflamação. Intoxicação. Intoxicação. Então, não entra nesse processo. Linguiça, salsicha, salame, presunto, apresuntado. Todos esses. Depois os enlatados, né? Tudo que é enlatado. É claro que existe alguns enlatados, né? Por exemplo, milho. Dá pra gente ver algumas marcas que é só o milho e aquela água com lotada de sal. Salmoura que fala, né? Ainda dá pra colocar raramente. Porque ali tem muito sódio. Mas mesmo assim, os enlatados é bom. Quem não sabe ler rótulo, melhor não ter enlatado. É interessante que os rótulos, né? Dos embutidos estão num tamanho que muitas vezes nem de óculos que eu que uso não enxerga, né? A legislação mudou no final do ano passado. Então, nós vamos ter ali novidades no mercado. Se é que já não tem nos hipermercados. É que aqui, Santa Barba, americana, nós não temos hipermercado. Nunca me lembro. Só supermercados mesmo, né? Então, assim, está chegando ainda os produtos com a nova rotulagem. Com a nova tabela nutricional, onde, por exemplo, vai vir em destaque alguns pontos. Gordura trans já vinha. Agora vai vir se tem adição de sódio, vai vir se tem adição de açúcar. Mudou. Mas é interessante o que você está falando, por exemplo, quem é acompanhado por uma nutricionista, ela vai ser orientada em relação, olha, você vai ver um alimento, dá uma olhada no rótulo, isso, isso, isso. A pessoa vai estar acompanhando, vai fazer certinho. Mas eu digo para você, Tamisa, que a maioria das pessoas não tem noção do que ele está comprando. Ele compra porque é gostoso. Exato. Ele não tem noção se é que ele vai fazer bem para ele, para a criança que ele tem. Não tem ideia, ele vai dando. Exemplo salgadinho nas vidas aí que dá para a criança, esses papais de bolacha, misericórdia, né? Mas, assim, o que falta, eu acho, no meu entender, falta muita divulgação da mídia, de pessoas, para falar sobre isso daí. Por quê? Porque é lógico que não é interesse comercial de você divulgar os produtos, que não pode alimentar que foi mal para a saúde. Nunca a gente vai ver na televisão uma propaganda com alface. Exato. Com a maçã. Não, não vai ter. E, assim, tem vários produtos que as pessoas não têm conhecimento, acaba usando e não sabe o mal que está fazendo. Quem tem essa pessoa, tem problema de intestino, ele insiste em estar comendo. Ele está se complicando cada vez mais. Mas, eu dou exemplo que eu tenho um intestino irritável já há muito tempo, faço o exame constantemente. Mas, por exemplo, se eu pegar uma fatia de salame, para mim, já ferrou. Salame, salame, todos os embutidos. Por que é gostoso? Por conta dos nitritos e nitratos presentes ali. A gente consegue até ver aqueles pontinhos vermelhos, sabe? Então, aquilo ali é gostoso. Nos salgadinhos que você comentou agora, que é muito bom também, né? Reconhecemos. Muito glutamato monossódico. Demais. A gente consegue ver no fundo do saquinho. Então, isso é outra coisa que as pessoas, é bom para a saúde, mas as pessoas não sabem comprar, o azeite. Ah, é verdade. O azeite, eu falo que é uma das minhas paixões no plano alimentar. Porque ele dá muito resultado. Claro, porcionado. Então, como escolher um azeite? Você tem que ver o que? A acidez? Como que é? Assim, um bom azeite, de fato, é aquele que está escrito. Prensado a frio. Está ali na frente do azeite. Prensado a frio. Acidez menor do que 5%. Menor do que 3,5%. Menor que 3,5% é melhor ainda. Verdade. Melhor ainda. E tem? Tem, tem. E o vidro escuro. Quanto mais escuro esse vidro, melhor. Por quê? A luz, inclusive a nossa luz artificial, oxida demais o azeite. Porque o azeite vem das azeitonas, né? No processo. E aí, quando ela é feita na prensa a frio, a gente consegue manter os antioxidantes presentes. O que é antioxidantes? São aqui, são protetores celulares. Toda vez, por exemplo, que nós... Só pra vocês entenderem. Toda vez que eu passo um estresse, eu estou gerando o quê? Um estresse oxidativo que vai destruir as minhas células. Todas as vezes que eu estou treinando, eu estou lesionando fibras. Também estou passando por um estresse muscular. Preciso de antioxidante. Toda vez que eu estou tomando banho de sol, depois eu também preciso de antioxidante. Então, o azeite, por exemplo, ele é uma fonte riquíssima de antioxidante, protetor celular. Porém, a gente precisa ter esses cuidados. Vidro escuro. Estar escrito primeira prensa a frio, de preferência. Acidez menor do que 3,5. No máximo, menor do que 5%. Então... Mas, o ideal, 3,5. 3,5. A menos. Ele pode ser aquecido? Sim e não. Vou explicar o sim e não. Ninguém, eu acredito, não sei se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Ninguém vai estar com a panela lá no fogo e um termômetro, medindo para ver a temperatura quando atinge acima de 200 graus, para poder desligar o fogo ali, tá? Então, a minha recomendação é, usa o azeite de preparo, porque aí você já prepara o alimento e com esse mesmo azeite você coloca na salada. Agora, vamos supor, vou fazer um refogado, vou refogar uma couve, eu só quero dar um choque nessa couve. Tudo bem utilizar o azeite de salada, não tem problema. Porque é rápido, né? É rápido. É um susto, né? É só um susto, exatamente. É, mas não coloca bacon junto, que não adianta, né? Não, 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 não. Eu acho que está querendo estragar a minha salada. Por que eu falo assim? Foi um contraponto, né? Estou fazendo o que eu faço e o que tem que ser feito. Exato. Simples assim. Porque um monte de gente que está nos assistindo aqui, faz o que eu faço. Então, isso que sirva de lição para todos, né? Essa do azeite, eu tinha muita curiosidade de perguntar para ela, por quê? Você vê como que é interessante. Primeiro, embalagem escura. É, prensado a frio e 3,5 de acidez. Então, são coisas simples para você guardar na sua memória. Quando você vai num supermercado, você vai comprar um azeite, escolha dessa forma. Você está levando um alimento saudável para casa. Perfeito? E assim, o fato de cozinhar com azeite não significa que você vai encher a panela de gordura, de azeite. Não. São gotinhas, tá? É gotinhas mesmo. Depois que o alimento ali está pronto, você pode ainda colocar um fio de azeite só para dar um sabor. É outra forma também de cozinhar. Uma forma mais saudável de cozinhar. Perfeito. Tem um preparo. Muito bom. Muito bom ouvir uma profissional explicando sobre alimentação saudável. Tamisa, deixa eu te falar alguma coisa. Agora, estamos nos 40 minutos já. Eu gostaria que você falasse sobre o programa de 21 dias que você está... Ah, verdade. Está fazendo, né? Sim, sim. Explica certinho para as pessoas, convida as pessoas e fica à vontade e as pessoas que compartilhem o vídeo para mostrar para as outras pessoas que não estão podendo, no momento, assistir. Nós vamos divulgar também depois, né? Eu também coloco para todos os meus contatos, que é uma entrevista muito interessante sobre alimentação e esse projeto. É projeto? É um programa. Programa de 21 dias sobre... Todo ano, na verdade, eu gosto de trabalhar com grupos de emagrecimento, né? Eu penso que dá, sim, para a gente se ajudar, não é só fazer sozinho, porque muitas vezes a pessoa precisa de uma motivação e estar com outras pessoas que buscam o mesmo objetivo acaba incentivando. Um incentiva o outro. Então, agora, no dia 21 de janeiro, eu vou iniciar o meu programa, que é o programa 21D. As inscrições, elas já estão acontecendo através do WhatsApp, tem o link... Qual o WhatsApp? Pode falar? Pode, no próprio Instagram. No próprio Instagram? Fala seu Instagram, então. É... Arroba Nutri, da Missa Silvério. Neste Instagram tem um link e lá você clica, tá escrito programa 21D. Nesse programa, vou trabalhar toda a alimentação anti-inflamatória, com caráter detox. Então, teremos também essa proposta detox dentro do planejamento alimentar, a lista de compras, mediante o plano alimentar, alimentos que são encontrados com facilidade. Não vou colocar lá uma fruta do conde, né? Que é mais difícil de encontrar. Então, esse programa é nesse caráter detox. Teremos o acompanhamento 24 horas. Não digo 24 horas, porque tem um momento da gente dormir, né? Sim. Mas estarei lá o tempo todo, tirando dúvidas. Então, realmente, eu quero pegar na mão de cada um, pra gente começar 2023, ali, firmes e fortes. E tem as mentorias, que são as lives. Comigo são duas mentorias, que é a interpretação de rotulagem de alimentos e como compor um prato alimentar que gere emagrecimento e saciedade. E depois eu tenho meus três convidados, que também fazem mentoria. A psicanalista Katia Mendes, pra ajudar ali a trabalhar a nossa mente. Tem a mentoria com a Caroline Companhia. Tem a mentoria com consultora de imagem, né, Caroline? E nós temos também, acredito que muitos devem conhecer, a mentoria com a empresa Fagueiros, que é uma empresa de americana, ensinando as técnicas de congelamento. Então, se você que tá assistindo é uma pessoa que quer mudar a alimentação, mas que o seu tempo é muito curto e não sabe como incluir ali uma alimentação saudável dentro da sua rotina, pela questão de tempo, a Fagueiros vai nos ajudar ali também com essa questão de técnicas de como congelar os alimentos sem perder o valor nutricional. Já leva o convite do Momento Saúde pra tá vindo aqui apresentar isso também. Sim, verdade. Vou falar, Cariane. Interessante, porque as pessoas não sabem como fazer esse processo. Então, convido a todos a participar do programa 21D. Começa agora dia 21. Dia 21 eu abro o grupo, passo todas as orientações, fico ali disponível, o pessoal ir pra feira, ir pro mercado, fico ali disponível. Nós começamos de fato no dia 23 de janeiro e vamos encerrar no dia 11. E as mentorias acontecem à noite. Então, isso tá bem legal, isso tá bem interessante. Manda mensagem, pede informações que a gente passa. Não cuida da saúde quem não quer. Tá aí, tá disponível, tá fácil pra fazer e vale a pena. Melhor do que você gastar com medicação aí quando você chegar numa certa idade. Muitas pessoas gastam até antes. Tem pessoas jovens aí gastando dinheiro com muita medicação, principalmente medicação controlada, né? Ai, verdade. Então, sai disso. E essas medicações também, tomando de uma forma irregular, como tem muitos que tomam, e também tá intoxicando o organismo, né? Exato. De uma forma errada. E onde que você faz uma alimentação correta, você não vai precisar dessas medicações. Em relação ao que ela falou assim, só não vai fazer à noite que nós temos horário de dormir. E faz parte também um sono saudável, né? Com certeza. É abordado também sobre o sono. Quando você tá intoxicado, você não tem um sono saudável. Não, não tem. Porque assim, no sono, você modula vários hormônios. Hormônios que vão gerar também o processo, vão auxiliar. Vamos colocar dessa forma. Sim. Eles auxiliam no processo de emagrecimento, ou seja, vai ajudar ainda mais. Então, eu preciso de um sono reparador. E pra isso, a gente precisa trabalhar a higiene do sono. Exatamente. E no programa, a gente vai conversar também sobre isso. Então, Carlinhos, só pra repetir. Isso. Pra quem tem interesse, quem tem Instagram, é só acessar lá. Arroba Nutri Tamisa Silvério. Vai ter um link, você clica no link, vai ter um botãozinho, Programa 21D. E pro pessoal do Facebook, que às vezes não tem Instagram, pode chamar no WhatsApp. Que é 992-82-2877. Perfeito. Mais alguma divulgação? É isso? Não, não é isso. Perfeito. Tamisa, eu quero agradecer a você, que foi pra mim uma ótima entrevista. Eu já esperava que tinha todo esse conteúdo, né? Porque a gente vinha conversando. E assim, que as pessoas que nos assistiram e vai nos assistir ainda, hoje à noite, amanhã ou depois, faça um planejamento em relação da alimentação. Procura uma profissional, procura a Tamisa. Tem aí o link que ela passou, o Instagram dela. Tem o contato. Vai pra uma avaliação. Cuida da saúde, que é muito mais barato o investimento da saúde do que depois quando você tiver uma doença instalada. Tá bom? Tamisa, muito obrigado. Eu que agradeço novamente o convite, Carlinhos, por estar aqui mais uma vez. Fico à disposição. Com certeza você virá. E agradeço a todos que estão assistindo, nos assistindo aqui, que pôde aí presenciar um pouquinho do que é a nutrição, do que é a alimentação. Perfeito. Fica aqui mais um momento de saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara. Compartilhe o vídeo que ainda muita gente vai estar nos assistindo. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.